Você que tá acompanhando, nessa tarde, tarde de sábado, a gente fazendo um registro aqui, eu sei que tá aí, aconectado, um acidente que aconteceu no contorno do Caim. É, contorno do Caim, um acidente, uma colisão entre dois carros, né? Veio pra cá um senhor, que até cigano ele, né? Os amigos, parentes, se encontram aqui. A informação que a gente tem é que ele tá bem, né? Ele, o rapaz, o cigano tá bem, tá passando aí pelo médico, vai fazer algumas raio-x, né? Mas, aparentemente, a informação foi passada nesse momento aqui, dos parentes aí do cigano, que essa colisão aconteceu, o rapaz do outro carro, a informação que a gente tem, ele terminou saindo do local, saindo do local, e a SAMU terminou dando aqui o atendimento pra esse senhor que se encontra aqui nessa tarde, tarde de sábado, né? Tarde de sábado, a gente fazendo esse registro a respeito desse acidente que aconteceu entre dois carros, né? Próximo ali, né? Próximo onde ali, mais ou menos, cigano? Próximo contorno, né? Próximo contorno. Tá aqui, ele tá aqui, ele não pode falar, né? Não vai falar não, né? A gente vê que ele tá sentindo muito, né, assim, de ser parente, né? A família se encontra aqui, mas a informação que a gente tem é que ele tá bem, o outro saiu do local, deixou os dois carros. Já puxou o carro pra cá, cigano? Já? Ainda tá lá ainda, né? O guinche vai puxar, né? Trazer. Que carro é o teu parente aí, mais ou menos? Que carro é, que ele tá bom? Hã? Um coça? É um coça. O carro do cigano é um coça. Mas, é, no, é, prejuízo, né? Importante que tá com a vida, né, cigano? Importante que tá com a vida. Bom, a gente saber disso aqui, você que tá aí preocupado. Até perguntou, fala sério, foi o que aconteceu lá? A gente não tem informação. Esse cigano mora aqui na Catuaba, né? Mora muito tempo, né? Ele mora há muito tempo. Como é o nome dele? Hã? Pitanga. 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 Pitanga, seu Pitanga. Oxi, oxi, oxi. É seu Pitanga, velho? Oxi. Demais seu Pitanga, rapaz. Gente boa demais. Ó, vai dar certo, pessoal. Fé em Deus. Ele vai sair dessa aí. Já disse que o carro, a batida foi feia, viu? A colisão entre os dois carros, né? Tá aí a gente fazendo esse registro. Você que tá aí com a gente.